Uma idosa foi assaltada no estacionamento de um importante hospital de São Paulo. O bandido estava de luvas, usava maquiagem, ela explicou, é, para disfarçar a cor da pele. A idosa perdeu um relógio e uma pulseira de diamantes avaliados em mais de 50 mil reais. Pode rodar. O pânico de ter uma arma apontada para a cabeça e o prejuízo de cerca de 60 mil reais em segundos. A vítima de 70 anos foi assaltada nas dependências de um dos hospitais mais conceituados de São Paulo. É muito traumatizante, foi a primeira vez que eu senti o cano de um revólver. O assalto aconteceu dentro do estacionamento deste bloco do hospital. A vítima havia acabado de passar pela cancela. Abriu o vidro para avisar um funcionário que precisaria da cadeira de rodas para desembarcar o marido. Foi nessa hora que um homem de capacete e mochila de entrega nas costas se aproximou. A idosa só foi entender que era um assalto quando ele mostrou a arma. Segundo testemunhas, depois do roubo, o ladrão saiu a pé, montou numa moto estrategicamente estacionada e fugiu. A vítima notou que ele usava luvas durante o assalto. O homem também parecia ter passado maquiagem para disfarçar o tom da pele. Aquele rapaz parecia maquiado de uma maquiagem bem escura, meio borrada na peça, parecia de suor, olhando dentro do carro o que ia roubar. O criminoso levou este relógio, um presente de casamento de mais de 35 mil reais, e uma pulseira de diamantes avaliada em pelo menos 20 mil reais. O crime foi flagrado por câmeras de segurança, mas por enquanto nem a vítima teve acesso. A administração do hospital informou que as imagens serão entregues à polícia, e que constatou que a idosa já vinha sendo perseguida desde a Avenida Albert Einstein. O hospital informou ainda que está dando apoio psicológico à família. O caso está sendo investigado nesta delegacia. A idosa espera ser ressarcida pelos bens levados e, principalmente, que a segurança do hospital seja reforçada. Eles têm que melhorar essa segurança, colocar uma segurança lá na cancela, para abrir a cancela. A logística do estacionamento é muito falha.